Nesse vídeo eu vou fazer uma breve discussão sobre leitos particulados. A aplicação prática dos leitos vai desde o craqueamento catalítico na indústria de petróleo até a secagem de grãos na indústria de alimentos. Nesse vídeo eu falarei dos três tipos de leitos mais usados na indústria de processos, mostrando as principais diferenças entre eles. Em todos os casos, para a nossa discussão, consideraremos as partículas com maior densidade que a do fluido que escoa através do leito. O leito fixo, também denominado leito empacotado, é um leito onde as partículas, como o nome sugere, permanecem estáticos durante o escoamento do fluido através dos poros. Nesses leitos a gente vai encontrar uma placa de sustentação perfurada nas duas extremidades, aqui considerando um leito vertical. Essas placas vão servir para delimitar o volume ocupado pelas partículas e vão impedir o movimento das partículas quando iniciar o escoamento do fluido através dos poros desse leito. Além disso, a placa inferior funciona como uma placa distribuidora de fluxo, de modo que em cada ponto de entrada do fluido, a gente vai ter uma igualdade de fluxo, de modo a evitar a formação de caminhos preferenciais durante o escoamento. Como o leito é fixo, o escoamento de fluido pode se dar tanto na horizontal como na vertical, com o fluido acendendo ou descendendo o leito. Nesse exemplo, a gente tem a entrada de fluido pela parte inferior e o fluido acende pela coluna e sai na outra extremidade do leito. No leito fluidizado, não há o confinamento das partículas e o escoamento de fluido é ascendente. Nesse caso, a gente também vai encontrar placas de sustentação, que são placas multi-orifício. Então, quando há fluxo de fluido, o particulado se comporta como um líquido em ebulição no interior do leito. É esse comportamento que designa o nome fluidização. Essa dinâmica das partículas propicia o contato íntimo entre as partículas e entre as partículas e o fluido. Isso é um bom indicativo de maior efetividade de transferência de calor e de massa quando comparado com os leitos fixos. Mas esse movimento das partículas que ocorre dentro do leito quando há o escoamento de fluido é um movimento totalmente aleatório. Para que as partículas se movimentem, a força de arraste causada pelo escoamento do fluido precisa ser maior que o peso do leito. Caso contrário, a resistência pelo peso das partículas impede o início do movimento. Na prática, o fluxo de fluido é aumentado progressivamente, então a velocidade vai aumentando na mesma proporção e, com isso, o leito passa por três estágios. O estágio de leito fixo, quando não há fluxo, ou quando o fluxo de fluido proporciona uma velocidade muito baixa ao ponto de o leito permanecer estático, como aqui apresentado na figura 2A. Leito expandido, que é quando a força de arraste causada pelo aumento do fluxo de fluido se iguala ao peso do leito. Com isso, a gente tem um leve aumento da altura correspondente ao volume de partículas ocupando o leito, mas ainda sem aquele movimento vigoroso. E, por fim, o leito fluidizado, que é quando inicia o movimento das partículas. A gente teria aqui dois exemplos nas figuras 2B e 2C. Na figura 2B, o leito com fluxo de líquido. Quando o fluido é um líquido, a fluidização tende a ser homogênea. E, quando a gente tem o fluido sendo gás, a fluidização tende a ser heterogênea. E, com isso, a gente tem aqui a formação de bolhas. Inclusive, uma característica específica dos leitos heterogêneos é justamente a formação de duas regiões, a região de bolha e a região de emulsão, que é onde a gente encontra a concentração de partículas. Mais detalhes serão estudados nos próximos vídeos. Por fim, no leito de jorro, as partículas desenvolvem movimento cíclico. Quando o fluido inicia o fluxo através do leito, são formadas três regiões típicas. Região de jorro, que é essa região central do leito, por onde se forma um canal, caracterizando o jorro, e é por onde o fluido escoa com alta velocidade. Temos a região de fonte, localizada na superfície superior do leito, onde as partículas iniciam a desaceleração do movimento. E temos a terceira região, que é a região anular, que é o espaço abaixo da superfície, que desce em direção ao orifício distribuidor. Então, essas partículas que saem da fonte vão descendo até iniciar novamente esse movimento cíclico. Essa dinâmica de movimentação das partículas favorece o controle de temperatura, diferente do que ocorre no leito fluidizado, onde o movimento é aleatório. E, por essa razão, o leito de jorro acaba sendo recomendado para aplicação de tratamentos térmicos quando as partículas sólidas podem sofrer degradação por altas temperaturas, como o caso de alimentos. E aqui finalizamos o vídeo.